O Sr. Thomas é incrível. Ele já encontrou vários tesouros. Quero convidá-lo para entrar na nossa equipe. Vambora. O tesouro é uma arma. É uma força poderosa. E pode acabar com toda a Europa. Eu sei um ditacruz. Mulher, eu vou falar. Vou tirar o sorriso da sua cara, senhora. Somos uma equipe, certo? Então temos que fazer tudo juntos. Agora eu sou o Sr. Carrinho. Ainh. Ainh. Ainh.